É tempo de se aproximar, cuidar e respeitar. De celebrar a vida e compartilhar carinho. É tempo de estar presente mesmo sem estar perto. E de viver grandes emoções com a magia das festas de fim de ano que vão se espalhar pela cidade e conquistar todos os lares. Acesse visit.recife.br e confira a programação do ciclo natalino do Recife. Abrace a esperança de um tempo bom que está chegando. Prefeitura da cidade. Acesse visit.recife.br